Festa da Polenta 2023 e tem uma coisa muito importante sobre a Festa da Polenta que talvez muita gente não saiba, é que a festa tem um lado social também e parte da renda, parte do que é arrecadado aqui na festa é direcionado ao hospital aqui da cidade de Venda Nova do Imigrante eu estou aqui com o Cleto Venturin, que é o presidente do conselho administrativo do hospital Cleto, qual a importância desse dinheiro que é repassado, desse recurso e tem alguma realização importante que vocês já conseguiram através dessa verba? Boa noite, desde o começo, desde a primeira festa um dos objetivos foi arrecadar dinheiro, o que sobrasse iria para o hospital então tem 45 anos que o hospital recebe verbas da Festa da Polenta mais recentemente já foram adquiridos com esse dinheiro uma ambulância depois essa ambulância já ficou velha, foi adquirida outra ambulância e o dinheiro do ano passado nós estamos utilizando, compramos piso vinílico para fazer 31 apartamentos novos que nós estamos construindo lá então o piso vinílico desse ambiente será do dinheiro do ano passado e nós estamos ansiosos para o novo ano, para esse ano, para ver o que vem com certeza será muito bem aplicado, como sempre foi Esses novos leitos, essa nova ala do hospital ela aproximadamente beneficiaria mais ou menos quantas pessoas, mais ou menos a capacidade? São 31 novos leitos, nós temos 75, então nós vamos quase que dobrar a nossa capacidade é um ambiente mais para convênio, um ambiente destinado mais a coisa privada para que possa ajudar a gente a financiar o SUS o hospital hoje trabalha com 92% SUS, nós temos um desafio enorme a gente podia chegar a isso até a 60, mas nós estamos em 92 a gente precisa de novas alas e alas que é de atendimento privado, atendimento de convênio para suprir essa defasagem aí, porque o SUS tem 18 anos que não mexe na tabela então, se não for esse trabalho de doação, se não for igual a festa da polenta os nossos sorteios que a gente faz, leilões, doações seria muito difícil continuar com o hospital do jeito que está então é sempre importante que as pessoas entendam que o hospital precisa desse evento mas que também o hospital dá credibilidade à festa da polenta que as pessoas participam, dizendo, eu vou participar, mas um pedacinho do que eu deixar lá vai ser empregado no hospital, na PAI, enfim, nas entidades aqui de Venonóvo Só para a gente terminar, você acompanhou o musical, né? O que você achou dessa história? O que você achou da representação? Gostou da festa? O ano passado nós tivemos também oportunidade, esse ano ficou tão bonito quanto o outro olhar valoriza muito, materializa realmente a cultura que a festa quer trazer então é importante que entidades financiem essa vinda desses musicais, desses eventos para valorizar a cultura aquelas crianças que estavam ali nunca mais vão esquecer esse momento que eles viveram hoje e é isso que é importante daqui a pouquinho são elas que estão aqui à frente das nossas entidades mantendo acesa a chama Muito bem, Cleto, muito obrigado parabéns pelo trabalho à frente lá do hospital e a gente espera que a cada ano sejam repassados mais e mais para o hospital atender a cada vez mais pessoas muito obrigado, uma excelente noite, bom restante de festa e você já sabe, a nova técnica cobertura completa da festa da polenta 45ª edição da festa da polenta até mais